A paz do Senhor, irmãos, tudo bom? Vou deixar aqui meu depoimento de como foi a mentoria que eu realizei com o Daniel. Eu tive esse vício há mais de 10 anos, começou na adolescência, no final da adolescência, até a vida adulta, e se agravou muito na época da pandemia. E eu conheci o socorre-me do pastor Daniel, a página dele, através da internet mesmo, procurando na internet, e eu fiz com ele, participei com ele de várias mentorias, participei também do curso dele online, comprei todos os cursos e também li os livros dele. Isso me ajudou bastante. Primeira coisa é que, através das mentorias, eu fui percebendo que muita coisa do meu passado não estava mal resolvida, e com as mentorias ele me mostrou essas coisas que precisariam ser resolvidas. dos meus gatilhos, eu tinha alguns gatilhos aí que ele me ajudou a identificar também, e o principal, que é a comunhão com Deus. Porque sem a comunhão plena com Deus, é quase impossível de você vencer esse vício. E graças ao trabalho que ele fez comigo aí, da mentoria, dos cursos, das aulas, dos conselhos que ele me passou, aos poucos eu fui vencendo esse pecado, e hoje eu estou mais, estou bastante tempo aí sem cair nesse pecado. E graças a Deus não tenho sentido assim, tanta tentação igual eu sentia antes. Eu ainda, infelizmente, isso aí eu vou me ver com o resto da vida, mas nem se compara ao que eu passava antes. Mas isso por quê? Porque eu fui persistindo na santificação, fui persistindo em bloquear os gatilhos, né? Hoje eu já não tenho mais rede social, todos os meus aparelhos são bloqueados para esse tipo de conteúdo, e graças também à mentoria com ele, ele foi me dando os conselhos, Eu envolvi a minha esposa nesse processo também, ela me ajudou muito, e foi possível eu me controlar essa tentação, foi possível vencer cada dia mais essa tentação. Então, assim, o trabalho que ele fez comigo foi excelente, eu recomendo, e porque o preço que, porque muita gente, já vi muita gente falar na questão do preço, mas é praticamente, esse preço é quase de graça em comparação aos benefícios que você tem na sua vida, entendeu? Que é você ter uma plena comunhão com Deus, você viver de forma aprovada, sem peso na consciência, que é da forma que a gente vive, né? O tempo todo sendo atacado pela tentação. Então, assim, vale muito a pena, e você tem que pensar que a salvação é individual, né? Que preço que tem a salvação, né? Jesus pagou, pagou o preço de sangue, né? Para nos salvar. A gente tem que valorizar isso, a gente tem que viver em santidade para agradar a Deus. É uma mentoria, ele dá conselhos, ele te dá direcionamentos, ele te dá opções, entendeu? Tudo isso, se você pegar e fizer com dedicação, você vai vencer o pecado. E foi o que eu fiz, com o apoio dele, com o apoio da minha esposa, entendeu? Com o apoio da igreja também. Então, assim, não tenham medo de enfrentar esse problema, que vocês possam ter também a libertação desse pecado em nome do Senhor Jesus. Mas, redique-se com firmeza e não se afastem dessa batalha, entendeu? Não desistam jamais dessa batalha, porque não tem coisa melhor do que você ser livre disso e estar em comunhão plena com Deus, com a igreja, com a família e com a esposa, tá? Então, assim, meu irmão, esse é o meu testemunho aí, que Deus abençoe vocês e que Deus abençoe esse ministério do pastor Daniel, que tem libertado tantas pessoas do vício e do pecado. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos.